Fala, Alcateia! Beleza? Quem falou? Fera! Estamos aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez aqui é o Alcateia. Estamos no nosso realismo de Dinossau World. E você aí já vai deixando o seu gostei aqui no vídeo pra que o Ferinha possa trazer mais vídeos desse. Estamos aqui de caixa e hoje nós vamos fazer uma caçada. Não sei o que nos espera, mas eu sei que será uma aventura ferástica aí. Então a gente vai caçar, vai se divertir. Temos cinco conosco aqui, cinco maravilhosos caixas. Eu sou o alfa dos nossos e nós vamos caçar aí. Vamos procurar comida por esse mapa, reunir aqui com eles pra caçar. E vamos caçar de noite dessa vez, Alcateia, tá bom? Até o final desse vídeo aqui, relaxem que já vai ficar de dia. Caso necessário, eu ligo a visão noturna pra vocês, é ali melhor. Mas eu decidi dessa vez caçarmos à noite. Beleza? Então vamos já saindo aqui da caverna. O pessoal aí já vai se espalhando e vamos começar a nossa caçada. A primeira coisa que temos que fazer nessa caçada é localizarmos os herbívoros, certo? Então nós vamos se espalhar aí mais ou menos pra que nós possamos achar esses herbívoros. Estou com fome e tenho certeza que os meus companheiros também estão. Caso algum de nós localize algum herbívoro, por favor, grite aí pra que os outros possam se localizar e se aproximar também, ok? Vamos tomar um pouco de água aqui, Alcateia. Aproveitar que nós estamos caçando. Já passamos na água e já tomamos um gole de água aí pra regenerar também a nossa sede. Beleza? Vamos se aproximando aí dos herbívoros. Vou ver se tem alguma coisa por perto. Alguém achou alguma coisa aí? Não, por enquanto está de boa. Quem achar aí já pode se aproximar correndo, porque eu tenho certeza, mano, que eu vou querer também me aproximar em alta velocidade desses herbívoros. Estão por aqui? Cadê vocês? Eu vou caçar, mano. Meus amigos já estão como, Alcateia? Ferásticos, única da ponta, prontos para caçar. Opa, um de nós já está gritando já. Se localizou alguma coisa? Parece que sim, Alcateia. Já estamos localizando já. Achamos. Eu acho que tem herbívoros por aqui, hein, mano? Vamos se aproximando, Alcateia. Eu não estou conseguindo ver ainda, mas eles já estão vendo. Ah, consegui ver, Alcateia. Alcateia, tem um parasauro deitado ali. Ele está olhando. Ele já viu que a gente se aproximou e ele vai correr, Alcateia. Tenho certeza disso. O grupo dele deixou ele meio para trás. É um parasauro? Não, acho que é um bar aquele dali. Ele está meio quietinho no canto dele. Vamos deixar ele para lá e vamos atrás do grupo, Alcateia, que eu vi o grupo correndo para lá, hein. Vem, 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 pessoal. Eu vi eles correndo para cá. Vamos se aproximando aqui, Alcateia. Vamos ver se a gente acha esse grupo. Eles já deram, já rolou o estouro da boiada, né, Alcateia? Que é o famoso, aquela famosa corrida, né? Bravamente aí eles correram. E a gente vai correndo também atrás, Alcateia. Vamos ver aí se eles param para dormir ou algo do tipo. A gente faça um ataque, um ataque surpresa aí neles, Alcateia. Achamos um para aqui meio perdido. Vamos atacando ele aqui, Alcateia. Vamos ver se a gente consegue derrubá-lo. Ai, meu Deus do céu. Bora, Alcateia. Bora, bora, bora. Está meio para trás. Com certeza ele já deve estar sangrando. Opa! Achamos o resto. Achamos o resto, Alcateia. Ele entregou a posição do resto. Vamos se aproximar aqui, Alcateia. Eles estão perto do rio. Vai, 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 vai. Todo mundo acelerando, todo mundo acelerando. Vambora. Já dispersaram pelo rio, Alcateia. Minha visão está bem embaçada porque eu estou cansado. A gente precisa derrubar um deles, pelo menos, né? Para todo mundo poder comer. Vamos fechar aquele dali, Alcateia. Aquele dali, ó. Aquele dali, Alcateia. Aquele dali que está no cantinho. Isso, vamos fechar ele. Vai, caixas. Bora, bora, bora. Tem um para aqui atrás. Tem um para aqui atrás. Tem um para aqui atrás. Aqui, aqui, ó. Fecha nele, fecha nele. Fecha nele, fecha nele aqui. Ai, eu caí. Aqui atrás, pessoal. Estou aí atrás, aqui atrás. Fecha nele aqui, ó. Ele está perdido, ele está perdido. Está fora da manada. Já foi, já. Bora, bora, bora. Bora, Alcateia. A gente tem que se localizar, mano. Os outros para estão muito longe já, mano. Vamos tentar aí pegar esse daqui. Esse daqui que já está meio perdido. Ele não vai conseguir correr muito. E a gente vai caçar ele, Alcateia. Vamos atacar ele aqui. Até o máximo possível. Vai, caixas. Aqui, ó. Pega ele, pega ele. Vamos pegar ele. Aí, derrubaram um de nós. Deu botões já. Meu Deus do céu, o bicho é forte, mano. Mas eu já derrubei ele também. Já foi, já. Já foi. Boa, Alcateia. Come aí, maninhos. Dois por um. Ah, tá bom até, mano. Não dá tão ruim, não. Ah, tá em cima da água. Eu não consigo comer em cima da água. Dois por um. Droga, Alcateia. Ah, calma. Acho que deu pra comer. Calma, calma. Tô tentando clicar aqui pra tentar comer, Alcateia. Não dá, mano. Não consigo comer em cima da água. Droga. A água... A comida molhou, mano. A comida estragou, velho. Vamos ter que achar o grupo de novo pra caçar, Alcateia. Minha fome tá como? Escaça. Vamos esperar esse grupinho aí. Acho que eles já devem ter dado uma parada. Estouro da boiada já diminuiu. Sobrou três caixas. Vamos ver aí se a gente consegue caçar eles, mano. Opa! Olha só o que está acontecendo. O sol já está raiando. E nós vamos caçar aí pela manhã agora, Alcateia. Olha o olho do fera aqui, mano. Bravamente os caixas vão andando aí pelo mapa. Pistola. Sobrou só três. Olha o outro aqui, ó. Bora, se junta com a gente, mano. Pode vir, mano. Pode vir, velho. Ah, tá aqui. Tá aqui. Achou os paras. Excelente, mano. Vamos, vamos, vem pra cá. Boa, cara. É isso aí, mano. É isso aí, cara. Olha, os dois já estão aqui já. Em cima dos paras. Excelente. Excelente. A estoura da boiada vai rolar, Alcateia. Pega o último aí. Pega o último. O que estiver fora de posição, a gente pega, Alcateia. Bora, bora. Vamos, 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 vamos. Peguei. Mordiu, mordiu. Tem que tirar ele da água. Tem que tirar ele da água. Tira ele da água, senão a gente não consegue comer. Sai, sai. Atrai ele pra fora da água. Meu Deus, Alcateia. Minha visão tá muito embaçada. Sai daí, para. Sai da água. Deixa ele correr. Deixa ele correr um pouquinho. Nossa, minha fome tá muito escassa, Alcateia. A gente precisa derrubar esse para. Esse para é a última esperança. Vai. Vai, sai da água. Droga, Alcateia. Eu derrubei ele. Só que ele caiu na água. Não. A comida molhou. Não. Derrubou um outro. Só que caiu na água também. Calma. Eu acho que isso daí dá pra comer. Não. Molhou a comida. Não dá pra empurrar a comida pra fora da água. Vai. Empurra a comida. Não, Alcateia. Eu vou falecer de fome, mano. Eu vou morrer de fome. Não. Ufa, Alcateia. O nosso grupinho aí conseguiu se organizar. Temos aí todo mundo de volta. E os para também aí estão ali descansando um pouco. Já avistaram a gente. Vamos tentar aí caçar o máximo possível. Consegui me regenerar bastante. Alcateia demorou um pouco. Mas o ferinha tá na ativa de novo. E vamos continuar a nossa caçada. Caixas podem acelerar. Bora, Alcateia. Vamos se aproximando aí. Estamos caçando aí de forma triangular, né? Estamos triangulando aí. E os paras aí estão insanamente insanos perdidos aí atrás. Bora, bora, bora. Vamos caçar eles, Alcateia. Aproveitar aí. Tem que regenerar a estamina, tá, pessoal? Então vamos devagar aí. A gente avança um pouco. Dá uma reduzida. E vai continuando, tá? Os paras estão tomando água ali. Estamos de boa. Vamos caçar ele aqui. Pega, pega, pega esse último aí. Pega esse último aí. Excelente. Excelente. Vambora. Bora, bora, bora. Não, não. Deixa ele correr pra água. Alguém fecha na água ali. Alguém fecha na água pra eles não correrem pra água. Fecha na água ali, mano. Pra eles não correrem na água. Sobe na água aí. Isso. Boa. E vamos atacando, pessoal. Vamos atacando aí devagar. Ver se a gente consegue derrubar pelo menos um. Parou pra beber água. Parou pra beber água. Tomou na costela, mano. Parou pra beber água. Tomou na costela. Vai, ataca esse daí mesmo, mano. Tá parado aí, velho. Bugou. Ataca na costela. Já foi, Alcatel. Ih, caiu na água. Droga. Tem problema não. Esse daí tinha meio bugado. Eu considero, Alcatel. Eu considero. Já caçamos mais um. Vamos prosseguindo aí. Ver se a gente consegue chegar aí próximo do grupo. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Bora se aproximando aí, mano. Fofofó. Tão olhando pra gente, Fia da Mãe, ainda. Vai, vai cair, mano. Vou pegar vocês. Vocês vão ver só. Bora, bora. Ih, que isso? Tá agressivo. Tá maluco, cara? Você tá maluco? Ai, bateu em mim. Fia da Mãe. Ai, 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 ai. Tô querendo se defender ainda, Alcatel. Nossa, minha visão tá muito embaçada. Calma que eu tô cansado. Cadê o resto do grupo? Bora, caixas. Vamos lá. Vamos se aproximando deles aí, mano. Os Parasauros tão correndo. Meu, loucamente aí, velho. A gente aproveita e toma água aí. E vamos se aproximando. Vamos embora, Alcatel. A caçada não pode parar. Ok, tem três lá na frente. Dois aqui atrás. Vou tentar pegar esse daqui que tá meio disperso, Alcatel. Bora, bora, bora. A caçada dele aí. Ele tá tentando dispersar a gente do outro grupo. Mas a gente vai conseguir caçar ele aí. E daí se a gente conseguir caçar ele. Fechou, Alcatel. Acabou pra eles, mano. O grupo tá ali do outro lado esperando ele. Será que a gente consegue pegar, pessoal? Vamos se aproximando aqui, velho. Vamos se aproximando aí. Ele já deve tá cansado. Já o Alcatel correu bastante. Então logo, logo ele vai parar de correr. A gente pega ele, mano. Bora, hahaha. Boa, Alcatel! Os caixas já conseguiram derrubar um ali. Fechou. Tem dois aqui. A gente consegue fechar eles, pessoal. Fecha nas pontas aí. Eles não vão conseguir correr. Vamos tentar aí fechar eles aqui o máximo possível nessa ponta. Bora, eu vou pegar o da esquerda aqui. Ai, tô quase, tô quase. Tô cansado já, mano. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vai falecer, mano. Vai falecer. Não! É, Alcatel. Consegui achar de novo. Tá ali o Parazão, o Boviano. Vou me aproximar dele aqui. Vamos tentar fazer a última caçada, Alcatel. Já que a gente faleceu aí, mano. Acabamos nos distanciando do grupinho. Mas não tem problema, não. Esse pará tá meio perdido. A gente tenta pegar ele aí. Fechou? E vambora, Alcatel. Nossa, a visão tá embaçada já, mano. Fia da mãe. O caixa não tem estamina nenhuma, velho. Tem meio de estamina, mano. É, você quer brigar? Então vamos brigar. Vem aqui, então. Vamos brigar, então, seu Zé Ruela. E é, feia da mãe. Já tá ficando sem vida, já. Tenho certeza disso, mano. Esses dois perdidões aqui. E aí, vai encarar o campeão? Quem vai encarar o campeão? Bora, bora, bora. Imagina se eu tivesse um dente de verdade. Um dinossauro de verdade. Vai, 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 Alcatel. Boa, consegui derrubar. Finalmente, o Parasauro. Tem outros aqui em volta. Aí, Alcatel. Aí, pessoal. Acho que tem uma carcaça aqui, mano. É, fio. Fera é fera, mano. Pome aí, pessoal. Pome aí, mano. Não deixa de comer, não, velho. Bravo demais, mano. Conseguimos derrubar uns, Alcatel. Tem só dois ali vivos. Então acho que tá ótimo, Alcatel. A gente foi uma excelente caçada. E, manos, nos demos muito bem, Alcatel. E hoje eu vou finalizar o vídeo por aqui. Obrigado a você que assistiu. Se você gostou, mano, peço que, por favor, você deixe o gostei aí embaixo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Beijo no coração de todos, Alcatel. E até amanhã, às 6 horas, que tem vídeo novo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.